Bom dia, gente! Começando mais um vlog aqui em Madrid. Já estamos nos dirigindo para o hotel do pessoal do grupo. Para quem não assistiu os outros vlogs, a gente veio para Madrid com uma agência que faz viagens para torneios de tênis. A maioria do grupo está em duas pessoas, então eles ficaram no hotel que tinha quarto duplo e não tinha opção de quarto triplo nesse hotel. E nós somos três, porque vieram meus pais e eu. Então a gente ficou num outro hotel que tem quarto triplo, mas é bem pertinho. Aí todos os dias de manhã a gente vai para o hotel do pessoal encontrar com eles para sair para o nosso destino. A programação de hoje é passeio turístico, só que aqui em Madrid hoje também é feriado, assim como no Brasil, 1º de maio, dia do trabalhador. E aparentemente vai ter algumas manifestações, algumas coisas, então vamos ver como vai ser. Aqui no hotel, todo mundo concentrado na recepção deles. E hoje, como é passeio turístico, a gente vai usar esse aparelhinho, coloca um fone de ouvido e a guia vai falando com a gente. Boa. 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 Caio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aquilo ali é uma fila, eu não sei pra ver o que, mas é uma fila que começa lá atrás Lotado de gente Tchau Uma hora da tarde, finalizamos com a guia Agora temos a tarde livre A gente tá morrendo de fome, a gente vai procurar algum lugar pra almoçar Só que assim, tá muito cheia a cidade Tanto de turista quanto De espanhol mesmo Porque hoje é feriado, né É isso então, acho que a gente vai Naquela loja que a gente foi em Lisboa Ele corta inglês Pra... Porque lá tem um rooftop com comidas e tudo mais Então a gente vai ver alguma coisa pra comer lá Lá no torneio tinha um restaurante de Ginos Que a gente viu que era italiano E aí a gente viu ele na rua E decidiu almoçar nele E... Ginos Lá no torneio só tinha pizza, né A gente comeu pizza um dia Mas aqui no menu completo tem massas Enfim, várias opções de sobremesa, entrada E aí a gente pediu algumas massas Eu espero que seja bom A gente tá morrendo de fome também E é isso, a gente vai almoçar E quando chegar a comida eu mostro pra vocês Estamos saindo do hotel novamente Eu nem gravei pra vocês Mas depois do almoço a gente voltou pro hotel E aí eu dormi um pouco, inclusive Porque a gente ia nas lojas E aí a gente percebeu que estava tudo fechado Assim, tem algumas lojas abertas Lojas menores, lojas de souvenir e tudo mais Mas lojas grandes, tipo a Primark A Zara, a Cifurrá, tudo fechado E aí mesmo as lojas fechadas A gente decidiu sair pra andar um pouco E também porque a gente tá querendo experimentar Os churros famosos daqui de Madrid Que são os churros com chocolate Eu já tinha visto um vídeo no TikTok Que uma amiga minha me mandou dos churros daqui de Madrid E aí hoje a guia indicou também É o mesmo lugar Então estamos indo lá Se eu não me engano o nome é San Rines Chegando o grau pra vocês Também vou gravar o que eu achei Tem fila aqui Mas é super rápido A gente entrou na fila e rapidinho Já fomos atendidos E como esse aqui é o clássico Saiu super rápido Vamos experimentar O churros famoso Gostaram? Essa vida tá balançando Tô com medo de me sujar Bem gostoso Não é muito doce, né? Não é muito doce Eu gravei na vertical Porque eu queria postar no TikTok Depois eu vou ver como eu coloco no vídeo pra vocês Porque eu acho que eu não lembrei de gravar na horizontal Mas muito bom o churros E assim, muito rápido lá Na hora que a gente chegou a estar uma fila Do lado de fora A gente entrou e foi muito rápido Muito rápido atendido Sai tudo muito rápido Até porque é uma coisa muito tradicional, né? E vai muita gente E pelo que eu vi São duas unidades Uma na frente da outra Justamente pra dar conta da demanda Muita coisa na rua do nosso hotel O nosso hotel tá logo ali Ele fica do lado Dessa igreja que a gente tava É Nossa Senhora do Carmen? Acho que é, né? Que aqui é a praça Praça A praça do Carmen também Enfim, tem várias coisas ali pra baixo Loja de souvenir e etc E estamos voltando novamente para o hotel Ainda sobre os churros Lá são duas filas Quando você chega Uma pra comer no local E a outra pra levar E aí a fila pra comer lá, né? Que foi a nossa fila Foi super rápido As pessoas comem, levantam e vão embora Assim como a gente faz também Tem um cardápio bem grande A gente nem chegou a olhar as outras coisas A gente foi no clássico Que todo mundo pede Que é o chocolate quente com seis churros Tem gente que pede o chocolate quente pra tomar Tem gente que pede caputino, café Lá vende umas trufas também Tem sorvete Mas enfim, fomos no clássico, né? Que a gente foi pra conhecer o que era famoso E é isso, gostamos Agora vamos ver a reação de outras pessoas Foi ótimo O que você achou, mãe? Uma delícia É isso Eles são pessoas de poucas palavras Mas eles gostaram E a gente ainda viu um show lá, né? De brigas e etc Mas assim, é porque eles levam bem à risca Essa questão de você ficar na fila Comprar Depois que você pegar a nota O garçom te leva até a mesa Inclusive eu não tinha entendido isso O garçom já me olhou de cara feio Tipo assim, você não vai escolher a sua mesa Eu que vou te levar até a sua mesa Enfim, é um local pequeno E aí você fica na fila, compra E assim que você compra, o garçom vem Pega a sua nota e te leva até a mesa Você senta e ele já traz o que você pediu E aí tinha algumas pessoas que não sabiam Gringos, etc, igual a gente Só que a gente chegou e entrou na fila A gente não foi pegar uma mesa E algumas pessoas foram pegar a mesa pra sentar Tipo, antes de comprar E aí querendo não, acaba sendo um pouco injusto, né? Porque é um local pequeno Muita gente na fila E aí se todo mundo for segurar a mesa E for ficar muito tempo lá Não vai girar o negócio, né? As pessoas não vão conseguir sentar Enfim, muita gente vai ficar em pé Então, teve uma mini confusão lá Porque umas crianças sentaram E aí o pai ficou tipo Não, você não vai levantar E o garçom, tipo Tem que levantar sim Mas foi rápido Logo resolveu Eles logo sentaram também Porque tinham comprado e comeram Então, tudo certo Mas a gente tava bem na mesa do lado E eu tava bem assim Tipo, meu Deus, e agora? Estamos aqui no hotel novamente À noite a gente deve sair pra jantar também Não sei pra onde, mas vai acontecer Em alguns momentos eu sou uma péssima vlogger Porque eu simplesmente esqueço Que eu estou gravando vlog Nós saímos pra jantar Fomos num restaurante aqui do lado Ribs o nome É... Bem aquele estilo americano Hambúrguer E chope E costela E batata frita E eu esqueci De gravar pra vocês Mas foi rápido também Vamos lá, comemos Já voltamos pro hotel São 8h20 Hoje a gente vai dormir mais cedo Pra descansar mais Porque amanhã a gente vai pra Toledo, certo? Toledo? É Amanhã a gente vai pra Toledo É... No passeio com a guia também E vou continuar gravando pra vocês Eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui Porque hoje a gente não vai fazer mais nada É... Como eu disse A gente vai dormir mais cedo pra descansar Então só tomar um banho agora Dormir E... Amanhã aproveitar o dia novamente Então se vocês gostaram desse vlog Já deixem o like Se inscrevam no canal E um beijo Até o próximo vlog